Uma escola diferente de tudo que Maracassimé já viu, ela vem oferecendo uma educação em tempo integral e a homenagem é uma pessoa que marcou a história de Maracassimé, além de ter tido mandados como vereadora, foi uma grande professora e lembrada, muito lembrada pela população, inclusive tão lembrada que foi homenageada essa escola.